E uma menina um pouquinho diferente Não daquelas magrinhas que parecem que tão doentes Com aquelas medidas 90, 60, 90 A minha gata tinha 120, 100, 160 Mas se vinha pra cama, tudo fazia e era normal Eu nem notava seu corpo tanto desigual Eu até que gostava e achava natural Mesmo com que ele é de quatro, fica tudo igual Você deve estar achando que eu tô com algum problema É que você não cabelou uma mina neste esquema Não daquelas magrinhas 90, 60, 90 A minha gata tinha 720, 100, 160 Mas se vinha pra cama, tudo fazia e era normal Eu nem notava seu corpo tanto desigual Eu até que gostava e achava natural Mesmo com que ele é de quatro, fica tudo igual